Estuda em minha vida Por favor me abraça e me diz que não vive sem mim Meu bem, não tenha medo, tuas caríces, minha calma É verdade, eu te sinto por toda madrugada Como se tudo em minha mente fosse explodir Só sei que quero levar-te comigo, pois todo azul do mar vem a ti Eu sempre esperei e quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Naufragões de amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco à deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra prometida Quero encontrar um caminho à nossa felicidade Dependendo um do outro nos amar de verdade Somos um coração que se ama e não vai naufragar Só sei que quero levar-te comigo, pois todo azul do mar vem a ti Eu sempre esperei e quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Perdidos em um barco à deriva Perdidos em um barco à deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra Perdidos em um barco à deriva Perdidos em um barco à deriva Almas gêmeas de uma vida Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra prometida 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 Legenda Adriana Zanotto